E teve, inclusive, um encontro da Cleia com o Carson, né, Cleia? Conta um pouquinho para a gente aí, como é que foi isso aí? Foi muito interessante, né? Porque em 2002, se não me engano, houve uma reportagem na Tatame onde ele dizia que tinha ganho de Ivan, né? E eu disse que não. Eu escrevi para a Tatame dizendo que não, que eles tinham empatado. Inclusive, mandei uma cópia da foto para Marcelo Alonso. Aí, Marcelo Alonso perguntou se eu tinha outras fotos. Eu disse que tinha. E se a senhora poderia mandar, eu digo, não, eu posso levar. Porque, é claro que eu não solto essas fotos por nada neste mundo, né? E então, levei, marcamos o encontro lá no hotel, e ele fez cento e tantas fotos. E na oportunidade, porque ele reservou, ele que reservou o hotel, reservou perto da academia de Carlson Grace. E então, ele disse, professora, quem está ali esperando é Carlson Grace. Aí eu disse, mas como é que eu vou falar com ele? Eu vim aqui para contestar o que ele tinha dito, que tinha empatado. Ele disse, ah, mas a senhora sabe que Carlson Grace é assim, gosta muito de falar muito, coisa e tal, mas é uma pessoa muito boa. Bom, ele descreveu o Carlson do jeito que Ivan descrevia para mim, quando falava sobre o Carlson, né? Que era assim, muito estourado, mas que era uma pessoa muito boa. Aí eu digo, eu também tinha curiosidade de conhecer o Cássio. Aproveitei e fui lá, realmente me recebeu muito bem. Apertamos a mão, tudo, e ele nem falou mais no tema, falou que realmente Ivan era um grande lutador, que ainda naquele tempo, se Ivan estivesse lutando, ainda era uma parada dura para quem quer que fosse. E então, ficamos, foi muito bom ter conhecido o Carlson e ele realmente dar o testemunho do que ele pensava a respeito de Ivan e passou a relembrar muitas histórias da convivência deles e das coisas engraçadas que ele falava sobre Ivan. Como, por exemplo, o medo que Ivan tinha de filmes, que eram de assombração, essas coisas, Ivan nunca gostou realmente. E então, Ivan ainda tem medo de certos filmes, tem medo de alma, essas coisas. Quer dizer, é mostrando realmente a intimidade, a amizade que existia entre eles, né? Quer dizer, no começo houve toda essa disputa, mas que no final gerou essa amizade, que é tanto que tem várias revistas, a revista do esporte, eu tenho a revista, inclusive tem também a revista do esporte, que é o próprio Hélio dizendo que os dois representavam o jiu-jitsu, e onde eles disseram que não podiam lutar mais justamente por serem amigos, justamente por isso. Inclusive, na época que Ivan foi para a academia de Hélio Greice, então, eu tenho uma revista também que Valdemar Santana dizia que os Greices botaram o menino na academia com medo de haver uma luta. Mas depois, Ivan, numa entrevista, falou sobre esse tema e disse que não, que os Greices eram corajosos e não tinha essa coisa de tema. Eles não iam lutar, porque realmente eles se tornaram muito amigos. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Eu estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos, de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música 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 Música